Vamos todos abrir nosso coração, gente, porque eu tenho certeza que haverá um grande derramamento da paternidade de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Vamos estar estendendo a mão e estar orando para o nosso pastor nesse momento. Pai querido e Pai amado, eterno Deus soberano Pai, Pai, nós reclamamos que nesse momento o Senhor venha cobrir, Pai, e revestir o Teu Filho. Pai, que o Senhor venha usar o pastor Fabrício, Pai, com poder, graça e autoridade em Tua presença, Pai. Que através dEle, Pai, haja um fluir, Pai, através dEle haja um mover de sobrenatural, Pai, da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que cada palavra, Pai, que sair da boca dEle venha sair, Pai, como se fosse uma espada de dois gumes. Que venha cortando, que venha arrancando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, reafirma, Pai, a Tua paternidade sobre a nossa vida, sobre nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Graças, Pai, a todos. Podem se assentar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em dois textos. Primeiro e segundo dia já foram falados sobre paternidade. E hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 16. Nós vamos falar sobre o filho pródigo e também nós vamos ler João 3, verso 16. João 3, verso 16, para mim tem um significado muito importante em relação à paternidade. Amém? Vamos lá. Lá em Lucas 15, do 11 ao 16, diz assim. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vages da alfarrobas que os porcos comiam. Amém? Lá em João 3, verso 16. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênero, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, a Thaís já orou. Louva a Deus pela vida da Thaís. E Thaís, continuam orando por mim. Amém? Irmãos, quando falo em paternidade, e a Débora me chamou, quero agradecer também a oportunidade, Débora, Gustavo. E quando falou sobre o tema que era paternidade, eu falei assim, esse tema aí, ele fala e mexe muito comigo. Porque literalmente eu era uma pessoa totalmente sem paternidade. Quando a gente fala assim, as pessoas às vezes assustam. Mas você, você não é o pastor e tal, você é crente. Sim, irmãos, eu não nasci num lar cristão. E meu lar era totalmente destruído, né? Desde quando eu entendo por gente, o meu lar, ele era todo desfeito. Meu pai foi embora, minha mãe ficou com as crianças, geralmente é assim. Então, nesse período, nós não tivemos paternidade. Nem eu, nem meus irmãos. Então, faltou paternidade. O que é paternidade? Algumas atitudes que o pai faz presente perante o filho, que ele vai copiar para a vida toda. A forma que ele cuida da sua esposa, a forma que ele cuida da casa. Isso sem querer, ele fica gravado no consciente daquela criança, que ela vai levar para o resto da vida dela. E também não é só o homem, mas também a mulher, ela tem muito disso, de observar tudo que o pai faz. Porque ela fala assim, quando eu casar, que o meu marido seja igual ao meu pai. Se o pai é ruim, irmãos, pensem o que a filha vai falar. Misericórdia, eu preciso de uma identidade para que eu possa espelhar o meu futuro e o meu esposo. Mas, praticamente é isso mesmo. Quando a gente fala de paternidade, e nessa história nós vamos ver aqui, sobre o filho pródigo. Quero pincelar bem rápido. Aqui vai falar que ele estava na casa do pai. Ele vivia perante o pai. Então, quando ele entende, chega um determinado momento que ele entende que ele tinha direito. E ele tinha uma herança, ele solicita ao pai. E aí ele decide ir para bem longe. E a história vai contar que ele gastou toda a sua herança. Irmãos, eu quero agora compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Meu testemunho, com 11 anos eu fugi de casa. Então, a minha família era uma família que veio conhecer Cristo depois de mim. Então, era uma família totalmente desestruturada, não conhecia Cristo. Não tinha um relacionamento com Cristo. Então, com 11 anos de idade eu fugi de casa. Eu fiquei 40 e poucos dias fugindo. Com 11 anos eu fui parar lá em Jussara, pedindo carona. Só um botinho de roupa na mochila e fui embora. E eu me lembro que eu estava um dia bem tranquilo lá em Jussara, morando na rua. E a viatura da polícia civil parou e me chamou e falou assim, você parece com esse garoto aqui. E me perguntou o meu nome, eu falei qual era o meu nome e ele me trouxe para casa. Eu lembro, irmãos, que a minha mãe, quando eu cheguei, eu pensei, não, depois desse tudo que eu fiz, chamei a atenção dela. Muito pelo contrário, a minha mãe me bateu muito mesmo. A minha mãe me corrigiu. Só, irmãos, que aquilo, como nós não tínhamos um princípio cristão, nós não conhecemos a Cristo antes. Então, aquilo para mim foi uma afronta, ao ponto que eu falei para ela, ela me batendo, eu lá chorando. Falei para ela, pode bater, porque vai ser a última vez que ela vai me bater, porque agora eu vou embora de vez. Então, eu já tinha aquilo no meu coração. Porque eu não tinha aquela identidade, o que era um lar, o que era uma casa, como que era uma estrutura familiar. Eu não conhecia isso. Então, faltava essa paternidade dentro da minha casa. Às vezes, nós estamos com os pais também, ou às vezes nós estamos dentro de casa, nós já somos cristãos. Nós vivemos no meio de uma comunidade cristã. E aí você fala assim, Fabrício, mas por que você está me falando isso, que a sua dificuldade foi essa? Porque lá fora, existem muitos Fabrícios que estão clamando pela igreja. Irmãos, teve um dia, depois da minha conversão, eu um dia falei para a minha esposa assim, eu falei assim, eu chorando, um caso que a gente estava acompanhando, eu falei assim, por que a igreja não é mais ativa? Ela olhou para mim e falou assim, eu queria ter conhecido Cristo quando eu era pequeno. Para eu ter passado essa fase, que foi tão difícil, se tornar tão fácil na minha vida. Irmãos, e como uma pessoa sem paternidade, o que ela faz? Ela faz tudo errado. Porque ela não tem um caminho, ela não tem uma direção. E a minha vida foi essa, irmãos. Eu caminhei de uma forma totalmente como filho pródigo. Só que eu não tinha uma herança para gastar. Eu tinha aquela herança que era de Cristo. Eu desperdicei toda a minha juventude no mundo. Sabe, a juventude que eu poderia estar gastando com Cristo, eu fui gastar com outras coisas que não, não era agradável ao Senhor. Irmãos, eu fiquei no mundo por 26 anos. Eu passei, tudo que vocês imaginarem de ruim, eu passei. Porque realmente, depois daquela surra, depois daquela taca bem dada que minha mãe deu, eu fui embora de casa. Então, eu saí, fui embora de casa e abandonei o meu lar. Onde eu poderia ter acreditado mais, ter vivido mais presente com a minha mãe e ter tentado ser diferente. Irmãos, mas o que acontece? Nós, como jovens, nós somos aventureiros. Sabe, quando você não tem esse instinto paterno na sua casa, você acaba fazendo o quê? Fazendo aquilo que o diabo gosta. Sabe, aí você vai para o mundo. Você vai viver da forma que você acha que é correta. Você não aceita uma repreensão. Você não aceita ninguém falar nada de você, porque agora eu moro sozinho, agora eu sou dono da minha vida, agora eu cuido da minha vida. Sabe, irmãos, mas eu quero falar um negócio para vocês. Foram os piores anos da minha vida. Por muitas vezes, eu chorava sozinho. Sabe, pensando o quê? Pensava, e agora? Eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai. Irmãos, isso foi, sim, tão interessante que minha mãe casou de novo. Só que eu não fui morar com ela. Ela sumiu da minha vida. Ela também foi embora. Ela foi para a fazenda. E aí, como nós ficamos? Literalmente, nós ficamos sozinhos. Aí, sim, aí nós estávamos sozinhos. Porque eu não tinha para onde voltar. Se as coisas apertassem, eu não tinha uma casa para voltar. Aí, eu tinha que caminhar para frente. Irmãos, e eu lembro até hoje, 23 de dezembro de 2005, eu conheci a Cristo Jesus. E nesse momento, quando eu estava naquela igreja, e até então, eu morava em Goiânia, igreja nenhuma, nunca tinha me convidado. Eu morava perto de uma igreja, ninguém nunca tinha me chamado para ir. Por isso que eu questiono, às vezes, nós, como jovens, ou como pessoas cristãs. Às vezes, nós estamos muito preocupados com nós mesmos. Sabe? E quando Deus traz um tema desse tão forte, às vezes, você fala assim, ah, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha família, eu sou membro de uma igreja. Irmãos, quando Deus traz um tema desse, é para nós despertar. Porque existem pessoas clamando para que nós possamos falar para elas que existe um pai a qual quer cuidar e quer nos dar uma paternidade. e esse pai, ele nunca vai falhar com nós. Sabe, irmãozinho, aí eu aceitei Jesus e por muitos anos eu tinha uma dificuldade, eu não perdoava meu pai. Por muitos anos, eu fazia discipulado com o pastor Melchior e a frase dele, eu lembro até hoje, gravei no meu coração, você precisa perdoar seu pai. Você precisa perdoar seu pai. Você sabe qual que era o meu discurso, irmãos? Eu não errei. Foi meu pai que errou. Foi meu pai que falhou comigo. Porque eu estou aqui onde eu estou hoje é porque meu pai não foi presente. Eu estou aqui hoje porque meu pai não foi presente na minha vida. Eu não fiz isso porque meu pai não foi presente na minha vida. Irmãos, a falta de paternidade também gera em nós falta de caráter, de jogar a responsabilidade daquilo que não fazemos nas costas de outras pessoas. Irmãos, o meu pai não tinha nada a ver com a história porque meu pai sofreu das mesmas coisas que eu. Meu pai não conhecia Cristo. Muito pelo contrário, meu pai gostava, era do diabo mesmo. Ele gostava de praticar aquilo que o diabo gostava. Então, ele não teve nem a oportunidade. E como ele teria alguma coisa para oferecer para mim? Se ele não teve. Mas por muitos anos, eu coloquei a culpa das minhas frustrações, dos meus erros, desde o dia que o diabo colocou na minha cabeça que eu deveria fugir, sumir da minha casa, subir da minha família e não viver mais com eles porque eu não era ninguém, porque eu não ia prestar. Era isso que o diabo coava no meu coração, que eu ia ser a pior pessoa que o mundo pudesse conhecer. Sabe, irmãos? E nessa caminhada, quando eu conheci Cristo, eu conheci um amor que eu não tinha. Às vezes as pessoas falam assim, ah, o Fabrício gosta de abraçar, o Fabrício gosta de dar atenção para todo mundo, porque um dia eu não tive atenção. porque um dia eu não tive abraço, porque um dia eu não tive carinho. Irmãos, e você pensa que isso parou por muitos anos depois de crente, eu não perdoava meu pai, eu não conseguia demonstrar para o meu filho o que era uma paternidade de verdade. Sabe, eu era crente, eu conduzia ele, eu queria que ele estivesse no lugar certo, eu queria que ele fosse o homem de Deus, eu queria que ele parecesse comigo como cristão. mas eu não conseguia passar o mais importante, que era a paternidade, porque faltava eu pedir perdão para o meu pai. E eu me lembro que o meu que eu, há uns três anos atrás, os nossos discipulados eram só perdão. Preciso perdoar seu pai, 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 e a minha esposa começou também, você precisa perdoar seu pai. Irmãos, e eu liguei para o meu pai um dia, estava fazendo uma devocional, sabe, às vezes a gente está dentro da igreja, nós estamos orando pelas pessoas, só que nós não liberamos perdão para as pessoas. Sabe, e nós olhamos e achamos que nós somos donos da razão, que eu fui o prejudicado, eu que fui a parte, como é que fala, a parte mais sensível da história. Irmão, só que eu já tinha conhecido Cristo, e eu precisava o quê? Eu precisava de levar a paternidade de volta para o meu pai, para que ele pudesse me devolver ela, para que o meu filho pudesse entender o que era a paternidade, a minha filha e os meus netos, e assim por diante. Sabe, irmãozinho, eu lembro que um dia eu liguei para o meu pai, e falei para ele assim, meu pai era muito seco, meu pai não era de muito amor, eu falei assim, pai, bença, Deus abençoe, eu falei, pai, eu preciso de pedir perdão para você. E eu pensei agora, uau, meu pai agora vai, vem cá, vem para cá agora, vamos fazer aquela festa. Meu pai falou assim, amém, meu pai nem falou amém, ele falou assim, está perdoado, você está perdoado. Irmãos, para ele talvez foi algo simbólico, mas para mim, e para o mundo espiritual, foi algo tão, tão valoroso na minha vida, foi algo que fez toda a diferença, tanto no meu ministério, como com a minha família. Sabe, eu comecei a entender o que era ser pai, quando eu pedi perdão para o meu pai. Quando eu cheguei diante dele, falei assim, pai, me perdoa, porque eu fiz isso, 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 mesmo ele não tendo conhecido, irmãos, mas eu pedi perdão. Irmãos, três anos depois, eu perdi meu pai. E, por incrível que pareça, no dia que foi ao velório, eu fui a pessoa mais serena que estava lá, eu olhava o caixão, e eu falava assim, se cumpriu, mais uma fase na minha vida, e eu pedi perdão para o meu pai. Sabe, irmãos, isso foi o que, qual foi o diferencial, que eu pude entender, o meu pai foi para a glória. Eu tive três anos, de convivência com o meu pai, como filho e pai, e todos os dias, depois desse perdão, olha como o perdão faz toda a diferença, todos os dias, meu pai me mandava uma foto, fazendo café, ou fazendo bolo. E ele me mandava uma foto, e perguntava, está tudo bem? Está, está tudo bem? Está tudo bem. Você sabe por quê? Porque a paternidade voltou para ele, e é algo tão sobrenatural, que automaticamente, ela devolveu para mim. Sabe, aí eu comecei a olhar o meu filho, e falei assim, agora eu quero que ele pareça assim comigo, agora eu quero que ele caminhe, como eu caminhe, porque eu consegui liberar perdão, porque perdão, não é fácil para ser liberado. Perdão é tratamento. irmãos, perdão, ela restaura a paternidade de nós, mas também, ela gera um caráter, de humilde perante o Senhor. O perdão, ele gera caráter, de humildade, perante o Senhor. Sabe, irmãos, eu estava, hoje, na escola de futebol, e, conversando com um rapaz, e ele me contou um pouquinho da história dele, e eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas estão precisando de paternidade? Sabe, totalmente sem paternidade. E, e eu falo para vocês, irmãos, é um tema que precisa ser trabalhado na igreja constantemente, entre os jovens. Sabe, nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós precisamos de ser referencial sobre essa terra. Sabe, existem pessoas que não têm paternidade, ou talvez não teve oportunidade, de ter uma paternidade, e nós podemos ajudá-los a reconhecer isso na vida deles. Sabe, irmãos, o Senhor nos chamou e nos levantou, não foi para nós ficarmos só sentados. O Senhor, Ele tem uma obra para fazer através da vida de cada um. Nós não estamos aqui só porque nós vamos sentar, ou porque o culto é maravilhoso, ou porque os irmãos é bom. A irmã Heroni está aqui hoje porque eu amo a irmã Heroni, eu amo os irmãos. Irmãos, é muito além do que nós estamos vendo. Deus nos chamou para poder resgatar pessoas. Porque outra hora, assim como eu, tem muitas pessoas também que passavam por algum tipo de dificuldade, ou por uma falta de paternidade, ou reconhecer quem você era. Irmãos, às vezes as pessoas estão dentro da igreja, e ela não se reconhece quem ela é, sabe por quê? Porque você, às vezes, não aceita ser repreendido, ou você não aceita a ter a correção que Deus necessita fazer com você. Sabe, e aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer as coisas da nossa forma, da maneira que eu quero, da maneira que eu gosto. Irmãos, eu quero falar um negócio para vocês. Por 26 anos, eu fiz as coisas da maneira que eu gosto, e da forma que eu gosto. E eu vou falar um negócio para vocês. Foi os piores anos que eu passei na minha vida. Sabe, eu parei um dia, e fui fazer um balanço da minha vida, e eu falei assim, Senhor, por que que eu perdi tanto tempo procurando uma justificativa por uma falta que eu não tive, sendo que o Senhor estava com os braços abertos para nós. Sabe, irmãos, não tem preço você ganhar uma vida para Jesus, e não tem um preço você ver essa vida sendo transformada. Sabe, eu sei que aqui hoje tem muitas pessoas que passaram por alguns processos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu quero falar para vocês, duas dessas eu passei também. Sabe, porque isso tudo são decorrência daquilo que nós plantamos. Quando o nosso pai, ou até mesmo os nossos líderes, eles vêm nos advertir, ou vêm nos mostrar um caminho, dar uma direção, não quer dizer que eles sabem mais do que nós, ou que eles são melhores do que nós. Eles simplesmente estão mostrando para você o que é que é mais fácil você fazer, como é mais fácil você passar por tudo aquilo que já passou lá atrás. Sabe, irmãos, a falta de paternidade, ela tem gerado dentro da igreja pessoas com falta de identidade. Falta de paternidade tem feito pessoas dentro da igreja com falta de identidade. Você pode ver que pessoas às vezes não sabem qual o curso que quer fazer. Pessoas não sabem para onde ir, não sabem com quem quer namorar, não sabem com quem quer casar, não sabem aonde quer comprar uma casa, não sabem qual o carro vai comprar, ou se é uma bicicleta primeiro, ou se é um cachorro, porque ele gosta muito de um cachorro, porque está faltando o quê? Paternidade para direcionar a pessoa. Meu filho, você é homem, você tem que caminhar assim, e o homem tem que ser o quê? O cara que vai comprar a moto, que vai comprar o carro, que vai fazer uma faculdade, e vai dar uma posição diferente para o seu esposo. E quando nós temos essa falta de paternidade, falta em nós o quê? Em identidade. Sabe, irmãos, Deus está aquietando meu coração aqui, e fala assim para mim, pastor, você não sabe o que eu passei. Meu pai era bom, minha mãe era boa, mas um dia ele foi embora. E como que eu vou fazer nessa situação? E eu quero falar para você, irmãos, irmão específico, Deus manda falar para você que hoje é dia de cura, dia de perdão, e dia de transformação. Se você quer dar um salto na sua vida, como pessoa, como cristão, hoje é o dia de você reconhecer o que Deus tem para você. Sabe, irmãos, não tente justificar o erro dos outros nas suas frustrações. Até aqui não caminhou, por quê? porque alguém errou primeiro, irmãos, não importa quem errou primeiro, importa quem vai pedir perdão primeiro para que possa ser curado, que possa ser transformado, irmãos. Não tem essa justificativa, eles erraram comigo, por isso eu estou aqui e por isso eu sou assim. Não tem como, não pode. Você sabe por quê? Porque os seus filhos vão ser o seu reflexo daqui a 10, 15, 20 anos. Então comece a pensar o que você quer para a sua vida futura, comece a pensar no que você quer para a sua família. Eu vou falar para vocês, para a minha família, eu quero que eles tenham o caráter de Cristo, assim como Cristo tem formado na minha vida, porque até hoje Cristo fica me cobrando que a paternidade ainda não acabou, ela precisa ser construída todos os dias. Sabe, a Débora, ela falou sobre paternidade, o irmão Luiz também falou sobre paternidade, e eu falei para a Débora, Débora, eu quero contar um pouquinho de experiência sobre paternidade. Irmão, se você quiser ter um futuro de sucesso, eu quero convidar vocês, seja o primeiro a tomar a decisão, não espere para os outros. Para que eu vou esperar para os outros se a bênção é para mim? Irmãos, quando eu entendi, aí um dia eu fui, estava contando isso para a Nilda, eu falei assim, por que eu não escutei o meu criou no primeiro dia, que ele falou que eu precisava te pedir perdão? eu poderia ter ficado cinco anos com o meu pai, desfrutando do que ele tinha para mim. Sabe, toda vez que eu ia no meu pai, depois desse episódio, o meu pai sempre tinha alguma coisinha para nos dar. Sabe, aquilo marcava muito. Todo dia ele fazia um bolo diferente, e todo dia ele mandava, a especialidade dele era bolo de arroz. Sabe, e eu lamento, não por ele ter morrido só, mas eu lamento, sabe o quê? De não ter gastado mais tempo com ele. Conhecer o meu pai. Eu não conheci o meu pai como ele era. Eu queria conhecer o que ele gostava, eu queria conhecer o que ele fazia, eu queria conhecer, mesmo que fosse errado, mas eu queria conhecer o que ele fazia. Sabe, irmãos, e às vezes nós perdemos muito tempo porque nós somos egoístas, porque o nosso coração é duro demais. E quando nós entendemos que o nosso coração ele é duro, vai levar um tempo para Deus trabalhar ele. E quanto mais tempo passa, menos oportunidade eu tenho de viver coisas grandes perante aquele que talvez me deixou um dia, ou me abandonou um dia, ou talvez não quis viver comigo por alguma situação ou alguma circunstância. Mas eu quero deixar essa frase para vocês. Seja o primeiro a tomar a decisão. Irmãos, alguém tem que tomar a decisão nessa história. Sabe, eu quero ser o primeiro em tudo. Amém? Eu quero deixar duas, eu quero deixar João 15, 15 com vocês, e antes disso eu quero ler algo aqui que eu acho muito importante. O problema não é o nível de relação que estamos recebendo de Deus, mas o nível de resposta que estamos dando a Ele. Sempre que entramos em outro nível de conhecimento, também entramos em outro nível de exigência e responsabilidade. Irmãos, qual que é o nível que você está hoje? De ser o primeiro a tomar a decisão e ir lá pedir perdão? Ou, você está esperando que algum milagre aconteça para que a outra parte seja a primeira? Em João 15, 15 fala assim, Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi em meu Pai vos tenho feito a conhecer. Quem aqui conhece Cristo? Todos? Irmão, então está na hora de liberar perdão. Está na hora de liberar perdão para aquele alguém que te ofendeu. Pastor, ninguém nunca me ofendeu, mas eu conheço alguém que já foi ofendido e que vive próximo de você, que precisa de ouvir uma palavra para que ele possa também liberar perdão, tomar a primeira atitude e transformar a vida dele. Irmãos, e para nós finalizarmos, e quando eu conversando com aquele rapaz lá no Cana, sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu fui abandonado pela minha mãe, meu pai foi embora de casa primeiro, eu fui abandonado pela minha mãe com quatro irmãos. Nós não viramos nada. O meu irmão mais novo virou traficante. E em Goiânia, ele falou que o irmão dele matava mais do que a febre amarela. E um dia eles estavam na casa dele, chegou um monte de bandido e o tiro foi só no rosto do rapaz. Irmãos, nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Vamos nos colocar de pé? Vamos ser o primeiro a anunciar Cristo para as pessoas se algum dia, outra hora, fomos ofendidos. Nós temos a oportunidade de sermos o primeiro a tomar a decisão e pedir perdão ao Senhor. aleluias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite. Pai, eu quero apresentar, ó Deus, essa juventude diante do Senhor. Porque eu sei, Deus, que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer através deles, ó Pai. Deus, eles estão aqui hoje, ó Deus, porque eles anseiam em fazer mais do que eles já viveram até aqui. Pai, eu peço, Senhor, libera, ó Deus, sobre esse povo, ó Deus, ousadinho, ó Deus, para anunciar Cristo, ó Deus, aos cativos, anunciar aqueles que não têm paternidade, ó Deus. Pai, que eles possam, ó Deus, ser um canal de bênção, a levar e anunciar Cristo Jesus pelas pessoas, em nome de Jesus. Pai, se nosso meio, ó Deus, há alguém, ó Deus, que ainda está ferido, ó Deus, porque lá atrás ele foi machucado, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, nessa noite, ó Pai, eu quero, ó Deus, repreender esse espírito de rejeição, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor tem vida, e vida em abundância, lá em João 15, fala, se nós somos filhos, nós já conhecemos ele, então nós temos o que irmãos? Nós temos Cristo em nosso coração, nós temos algo para oferecer para as pessoas, irmãos, o mundo está sofrendo, e carece da nossa ajuda, carece do nosso amor, aleluia, volta a palavra aqui de direito, tudo só, e aí a a a a a a a a Obrigado.